Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode converter Shiba em real na Binance, é muito rápido, é muito fácil, certo? Primeiramente vou destacar aqui que o processo funciona tanto pelo computador quanto pelo celular, então caso você esteja no computador, fica até o final que o processo é igualzinho. Então primeiramente você vai entrar aí no seu aplicativo da Binance, vai logar aqui no seu perfil e depois aqui embaixo você vai clicar nessas três linhas aqui, que no caso são três velazinhas, certo? Clicando aqui você logo vai se deparar com todas as principais moedas listadas na Binance, porém como nós queremos converter Shiba para real, vamos clicar em qualquer moeda aqui, certo? Ou também na Shiba, você pode clicar, certo? Porém vou clicar aqui em uma aleatória e aqui ele já vai estar mostrando o gráfico atual desta moeda. Você vai arrastar aqui um pouquinho para baixo e vai clicar aqui em converter, no meu caso aqui converte, no caso a minha Binance está em inglês. Clicando aqui em cima ele já vai te mandar para esta página, certo? E aqui você vai clicar na moeda em questão e vai selecionar a Shiba, então você clica aqui para pesquisar e digita Shiba aí, no caso é SHIB, que no caso é a sigla da Shiba aí. E agora você vai selecionar para qual moeda que você quer converter, no caso como é o real, aqui na Binance a sigla é BRL, vamos colocar BRL e aqui já está o real brasileiro. Beleza, então aqui a gente selecionou Shiba para real e agora vamos selecionar a quantia de Shiba que nós queremos colocar, né? Transferir, converter para real. Vou colocar aqui por exemplo 50, certo? E depois é só você clicar aqui em Preview Conversation, no caso Prever Conversão. Clicando aqui, no caso aqui a quantidade mínima para você converter de Shiba para real são 86 mil Shibas, certo? Vou colocar aqui por exemplo então 90, 90 mil, certo? E agora eu vou dar um Preview Conversation novamente. Aqui ele vai estar falando o número de Shiba que vai dar em real, então aqui 90 mil Shibas vão dar 5.68 reais, certo? E depois se você realmente quiser converter, é só você clicar aqui embaixo em converter que você já vai estar convertendo aí Shiba em real na Binance. Mas e aí, você conseguiu converter Shiba em real na Binance? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal.